Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como ativar e configurar o desbloqueio facial no seu Moto Edge 50, beleza? Primeiro passo, vamos entrar aqui no celular na opção de configurações descemos até a opção segurança e privacidade aqui ó desce para baixo até bloqueio do dispositivo, dá um clique aqui já deveria aparecer desbloqueio facial, mas caso você não tenha senha no celular você vai ter que configurar primeiro então se você já tiver senha, pode ser que apareça aqui também desbloqueio facial e por impressão digital, clica aqui no caso a gente vai ter que configurar um tipo de senha, se você não tiver temos aqui ó, padrão, que é a que eu vou escolher temos PIN, que é uma senha somente com números e senha, que você pode usar números e letras na sua senha eu vou escolher aqui ó, a padrão você faz sua senha aí, se você errar clique em limpar e você consegue repetir sua senha clicamos avançar, repetimos nossa senha e clicamos em confirmar clicamos em concluir desbloqueio facial mais, aceitamos e aqui agora a gente vai clicar na opção iniciar a gente tem que colocar nossa cara aqui dentro lembrando ó, tem muita luz aqui por causa da janela que está aberta eu tampei um pouco a luz com a cara e o celular detectou é, minha detectou minha cara clicamos em concluir caso tenha muita luz ou muito pouca luz o celular não vai conseguir fazer a leitura do seu rosto e não vai conseguir configurar a impressão digital aqui atualmente já está configurado né podemos bloquear o celular e quando o celular detecta sua cara quer ver só, ele detecta minha cara ó, detectou o celular desbloqueia sem você fazer nada ou você também pode desbloquear passando o dedo na tela e colocando sua senha o que é que acontece se você configurar sua cara com muita barba e depois rapar a barba o celular não vai detectar entendeu? então, se mudou alguma coisinha na sua cara o celular depois ele não detecta o seu rosto e basicamente isso foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like deixe seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos um abraço a todos e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo